Neymar despontava cada vez mais. A habilidade fora do comum já despertava até o interesse da mídia. O Neymar de um garoto soridente, alegre, feliz. Brinco de todo mundo, amigas de todo mundo e só quer jogar bola, sabe? Despertava também o interesse de grandes clubes europeus. Foi aos 13, né? Os 13, 13 por 14. A gente foi convidado naquela época, né? De conhecer, pra conhecer as condições do Real Madrid, conhecer o clube, né? Então, eu e minha família, né? Acabou indo só eu e o Neymar, né? Ofereceu pra ele ficar. Mas naquele momento, o Neymar tava muito... Você viu que ele tinha perdido o encanto, né? A alegria dele. Ele tava lá por uma opção que não era dele, né? Então, a gente resolveu voltar naquele momento, né? A gente resolveu que o Santos também, em conjunto, ofereceu pra gente uma condição de ficar no Brasil. Claro que não eram as mesmas condições que o Real. Mas naquele momento, pra gente, ajudava muito a gente permanecer. Eu mantinha meu filho com alegria dele aqui, perto dos amigos, né? Perto da família. Eu acho que até hoje é dessa forma, né? A gente vê o russo do Neymar, vê a felicidade de ficar no Brasil, que é tão grande que a gente não consegue tirar ele daqui. 13 anos, Real Madrid. Não quis ficar no Real Madrid, né? Olha, nos dois primeiros dias eu queria. É, acho que eu fiquei emocionado, eu fiquei feliz de estar no CT do Real Madrid, de conhecer toda a estrutura. Aí, no terceiro dia, eu já fui sentindo saudade daqui do Santos, da molecada, da família, dos amigos, do colégio. E no quarto dia, eu falei pro meu pai, pai, vambora. Já comecei a ficar meio murchinho. Neymar voltava ao Brasil com status de craque. Com apenas 15 anos, já estreava nos juniores. Ficou com o primeiro jogo, né? Tem sempre o que ele fez na barriga, né? Mas depois, se dá uma primeira etapa na bola, ele vai passando. E passou rápido, rápido. O moleque entrou soltinho, deu até assistência pra gol. O menino do sucesso precoce assinava seu primeiro contrato profissional. Aos 17 anos, 80 mil reais por mês. Felicidade é muito grande, né? Ser o único, né? Jogadora com a minha idade, assim, assinar o contrato tão cedo, assim, né? Já passou, já pra dentro da grande área, fez o corte, pé esquerdo, lá vem a batida, mais um toque, goleiro! Ajeitou, boa bola, pro Neymar, brigou o goleiro, limpou, olha o goloço! Neymar virou o ídolo do Santos, virou o ídolo do Brasil. O Neymar do Santos!